E aí pessoal, como é que está? Como é que vamos? Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no sítio Cafofo da Alegria Meu nome é Alex Lima, pra quem não me conhece ali Taísa e o Estefo E quem está chegando já se inscreve, deixa o like E vamos pro vídeo de hoje! Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser o seguinte A gente vai até no final do terreno que é pra lá A gente vai até no final do nosso terreno aqui Pra vocês terem uma noção também de como é E no caminho a gente vai mostrando pra vocês o que tem pra lá O tamanho, pra vocês terem ideia do tamanho Pra quem quer saber as medidas de terreno mais ou menos A gente vai mostrar pra vocês hoje, viu? Então vou virar aqui a câmera e vamos embora, né? Aí ó Aí a gente está aqui no lar A gente tem aqui, eu tenho aqui uma protetora Que está aqui armada com um facão Ninja Ninja das galáxias E gente, vou falar pra vocês que aqui no terreno tem muitas coisas que nem aquela ali, ó Consegue mostrar? Cadê meu bem? Peraí que nem eu achei ainda Ah, achei! Meu Deus do céu! Eita, mas está grandão! Vem ali gente, ó Bora papai! Vocês estão vendo ali, ó Vem aqui, onde está meu dedo? Ali é abelha Abelha não, é maribondo, né amor? É Maribondo Era pequenininho, a gente não tirou Aí ficou desse tamanho O que é isso aí papai? O martelo! Vai levando o martelo pra nos proteger, né? É! Porque aqui tem muito bicho É Gente, esse pedacinho que a gente está passando, ó Da casa pra cá, lá vem a outra Esse pedacinho É um pedacinho que a gente já tinha limpo, né? Não estava muito ruim de limpar Porque aqui era a medida que fizeram do limite do terreno Então Gente Já estava bem fácil Outra coisa eu vou mostrar pra vocês A gente não sabe o nome dessa frutinha que tem aqui Seu Pedro, que é o nosso vizinho Ele diz que é a ameixa do mato A gente Não sabe, ó É desse jeito Se alguém souber o nome Conhecer Abra aí pra me comer, meu bem Conhecer Com outro nome Vocês Deixem aí nos comentários É assim a textura dela E é azedinha, bichinha, viu? Vamos já ver Meu moçozinho está um pouquinho sujo Por que será, meu bem? Eu estava lavando roupa Ou eu estava ali pelo mato? Grava aí que eu vou comer Pra eles verem Eu corra feia virar a câmera desse jeito Pra eles verem, gente Que eu vou comer Porque é muito gostosa É gostosa Bem docinha A ameixa do mato Viu, pai? Tu tem que laçar É muito deliciosa Tem assim O gosto parecido com o cajá É muito bom Eu vou até parar de comer Se não, eu vou arrancar até as folhas Pra comer Porque é muito bom Ai Ai, meu amigo Tu é doido Mas é bom demais Amarga a boca Ó, gente Já tem caminho que liga lá Dá pra ir por lá também, né? Lembrando que o terreno ainda vai mais pra lá Mas A gente não sabe Ainda não foi por ali Porque está muito cheio de mato E tem que limpar Mas num futuro Mais um pouquinho distante A gente vai Estar limpando direitinho Assim Não vamos limpar Tirar as árvores Que a gente não vai utilizar Não vai plantar nada agora por ali, né? Mas Vamos tirar o de baixo Pra ficar mais cruzado Ó, gente Aqui é arame, ó Arame, ó Tá vendo o arame aqui, ó Tem quatro pernas de arame aqui É porque está enterrado aqui Pra não machucar ninguém Mas tem quatro pernas de arame aqui embaixo, ó Deixa eu ver se eu acho Tem um aqui Dois Três Bem aqui Tem mais outro aí Tá por aí E ela corta o terreno todinho Então a gente vai utilizar esses arames aí Pra gente cercar A gente vai ter que pegar Tá vendo aí, gente? Gente, ó Como é que já está aqui, ó Que já foi desmatado justamente Pra ser passagem Se nós estivéssemos vindo por lá Nós íamos passar por aqui, ó A outra correndo aí Olha a outra protetora nossa aí Tá ficando valente ela, gente Ela era muito medrosinha Agora ela já Já está ficando valente ela E o rato é cansado, meu bem Gente, ó Aqui está dando 200 metros, galera Aqui, né? Aí, gente, ó 200 metros, marca aí No caso, a gente está dentro do terreno na lei, né, meu bem? Que o nosso terreno é do piquete pra lá Não, vou por aqui mesmo Ó, gente A gente era sempre acostumado Fazer essas trilhas assim Não aqui, né? Mas a gente sempre viajou muito Pra quem não sabe Quando eu conheci a Isa, né, meu bem? Eu era palhaço De semáforo Trabalhava no semáforo Fazia malabarismo no semáforo Pegava uma moedinha aqui Uma moedinha ali Dois reais aqui Dois reais ali Cinco reais E assim a gente Eu ia vivendo, né? Sendo assim Sendo assim A gente viajava muito, né? Quando eu conheci ela A gente passou a viajar Ela viajou comigo A gente conhece o Brasil quase todo, né, meu bem? É verdade O Estefão também O Estefão também Depois que o neném Que o neném nasceu A gente Deu um tempo assim De estar viajando E começamos a Trabalhar só aqui, né? Em Teresina Então a gente foi Começando a conquistar mais as coisas A acumular Porque a gente estava parado, né? Antes disso Era só a mesma curtição Era procurando cachoeira Pensa no povo Que gosta de cachoeira A gente pegava muita trilha assim Muita trilha Aí Aí a gente Começou a montar uma empresa Empresa de Empresa de animação de festa, né? Eu animando de palhaço e tudo E aí depois Depois de Montar a empresa A gente foi crescendo também Botando lanche para aniversário Aqueles lanchinhos crepe Algodão doce Depois brinquedos E aí foi crescendo Então, gente Ali, ó, gente Outro maribundo, ó Tão vendo? Tem muito Gente O que a gente pensa? É A gente não Eu já falei para a Isa, né? Mas a gente pensa Que mais para frente A gente quer criar abelha Aqui para trás Para ter uma produçãozinha De mel, né? Porque a abelha A gente ouviu dizer Que dá pouco trabalho Outro piquete Aqui está marcando Trezentos metros Bora Tem mais duzentos Para lá É grande, né? E aí, gente A gente está pensando aqui Em criar abelha Para essa parte aqui Porque ela é muito fechadinha Mas dá para Olha o tamanho dessa bichona Que caiu, velho Olha lá As tarras dela É grande Madeira boa aqui Para a gente utilizar Não, não Aquela parte da frente, gente É uma madeira Mais nova Mas aqui Tem uma madeira Já bem mais antiga Tem madeira aqui Centenária aqui De árvores bem gigantes Que a gente não vai mexer nela A não ser que ela caia E a gente Utiliza a madeira Depois que ela cair Porque tem algumas Que já está caída, né? Mas para a gente mesmo Estar derrubando Sem necessidade Não vou fazer isso, não Olha aí Essa aqui Bem retinha, gente Fininha Mas é bem retinha Olha aí Como é bonito aqui Olha aí Que é isso aí, meu bem Caiu A bichinha Estava cansada Caiu Já tem um tempo Que ela caiu E a madeira Dá para reutilizar A madeira é muito boa Para fazer coluna Para tirar taubas Acontece muito E as vezes não termina De cair Porque uma segura Na outra Entra lá Assim em cima E esse pó Também, né amor Olha o jeito De esse pó Parece um monte De cobra É esse pó, né? Pois é Ah, gente A gente já viu aqui Os sonhinhos, né? Os sonhinhos a gente já viu Como é o outro nome Que chama sonhinho, amor? Sei lá Os sonhinhos E também tem macaco aqui Tem macaco Mas a gente ainda não viu não A gente O macaco não É, mas o sonhinho A gente já viu Olha aquela árvore Lá em cima É de flor, amor Eu estou vendo Olha, aquela ali Também tem umas cabacinhas Lá em cima, amor Olha, olha Estão vendo, gente? Ali é a cabaça, ó Cadê a cabaça? Estão vendo? Vem aqui, gente Onde está meu dedo Cabaça Ah, eu vi Estão vendo Mas essas cabacinhas Eu acho que elas Elas são dos cipó, né não, amor? Não, não sei Olha as florzinhas Que dá no bicho, ó Deixa eu ver Elas tem tipo uma boca Isso, será que é carnívoro, amor? Não sei Mas é muito cheiroso, gente É muito cheiroso Da outra vez que eu vim aqui Ainda não estava assim florido, não Mas é bem cheiroso Olha, tá isso Marshmallow É gogumelo Gogumelo, pai Não é marshmallow, não Mas não pode comer isso aí, né, papai? É É venenoso Olha, ó Amor, essas aí nós vamos levar Essas aí não Que o cupim já comeu Mas tem essa ali por dentro Deve ter mais Deve ter que cair, né? Olha, gente, ó Isso aqui É muito bom Pra gente fazer artesanato Alguma decoração no sítio Dá pra botar assim E fazer uma plantinha, né, amor? É verdade Vamos deixar aqui Até cinzeiro mesmo Ó, gente Aquela flor Quando seca Parece um bicho, né? Mas é a flor É, amor Tem muitos aí Não tinha visto ainda Mas o cupim gosta deles, viu? Gosto Olha, gente Olha o tamanho dessa árvore aí, ó Grandona É a flor dela Muito bonita, né, amor? É bonita Olha aí, gente, ó Essa parte aqui de trás Acho que pouco vai ser mexida, né, amor? É Tem umas lá pra trás, ó Enormes também, ó Não, lá pra trás É como eu tô dizendo aqui Pessoal A gente pode botar os As abelhas, né? Porque As abelhas não vai prejudicar nada aqui E vai trazer mel Aí a gente só vai vir buscar os mel Né? Então A gente limpa só o caminho de passar E E deixa aí tudo do jeito que tá mesmo Olha aí, gente, ó Aqui já tem mais pedra Aqui já não é área vegetal Já tem mais pedra Quem abriu esse caminho aqui Não foi a gente Foi o Fábio Né? O colombiano Ele já foi de viagem E Esse caminho que é, meu bem? Cansação Cansação Cansação, gente Cansação é o que a gente chama aqui Não sei vocês aí É malícia Ortiga, né, amor? Malícia Ortiga Que a gente chama de cansanção Pense no bichinho que coça E esse que tem aqui Ele é do brabo Se pegar Coça que fere Viu? Ó Essas tábuas aqui Cortadas na motosserra aqui, ó Porque o antigo dono Ele vendia pra um cabo Que tinha uma madeireira Madeireira? Madeireira? Pra tirar a corneira, amor Pra tirar a tábua Aí ele vendeu bastante Tábua Olha aí, gente, ó Cai, brulho Fazia tudo Com a motosserra E eles levavam 400 metros Que marca 400, gente 400 metros Caminha aí, ó Ai, já cansei E é muito sobe e desce Tem parte que sobe Tem parte que desce Enrocado Viu? Sim, gente Aí A gente botou a empresa E começamos a parar De viajar, sim Mas a gente No ano passado Mesmo a última viagem Que a gente fez grande Foi O nordeste todinho Não foi, amor? Quase A gente passou Foi, faltou o Maranhão A gente saiu daqui De Teresina Aqui do Piauí Aí fomos ali Pra Pernambuco, né Entramos pro Petrolina Aí foi pra Bahia Da Bahia A gente foi subindo Sergipe, né amor? Eu não lembro a rota não Mas foi pela costa Do Do nordeste todinha Passamos em Rio Grande do Norte Passamos Pernambuco Pernambuco de novo, né A gente foi em Recife Foi em Olinda Aí a gente foi Até chegar em Fortaleza Chegou em Fortaleza A gente voltou pra casa De novo O dinheiro acabou O dinheiro acabou Foi Então a gente De vez em quando A gente faz essas loucuras A gente pega o carrinho Aquele mesmo carrinho lá E sai aí Viajando por esse mundo A gente gosta De viajar, né É Eu também, pessoal Olha aí, gente Tudo era madeira cortada Ali era uma linha Se vocês veem aqui Tem ripa aqui Que é ripa Ripão Caibro Que o pessoal Cortava aqui Aqui era de ripa Ó Era Caibro aqui, né Não Sei não Sei que eles cortavam aqui Já tá todo marcadinho Tirava na motosserra Ali tem, ó Caibro e ripa Cortado E é isso, gente Olha aí, gente Aqui é tucum também, ó Tucum Só que não tem tucum Mas é o mesmo que tem lá Cheio de espinha Aí esse grandão aqui, ó É alto, meu amigo Porque tá no zoom aqui Mas ele é bem alto mesmo Aí tem essa árvorezona aí Já quase caída Que madeira boa, gente Bem retinha, olha Né Mas não caiu Ainda tá vivo Tá com folhas ainda Né Ó Madeirona mesmo Pancada Árvores antigas E volto a dizer A gente não vai derrubar De jeito nenhum Ó o coquinho Do tucum Esse aqui, ó O pessoal faz brinco Faz artesanato, né Com esses Com esses coquinho aqui, ó Corta Depois dá o polimento Certinho Fica uma aliança, né Pois é, gente Ó Aí ali A Isa tá, gente No limite Da cerca Que é o terreno Do vizinho aí Inclusive A gente vai ter que tirar Um dia Pra limpar aqui também, né Porque ele mesmo já limpou É, ele limpou o pedaço dele, né É, porque fica caindo assim, ó E acaba estragando a cerca, né A cerca aleia Que essa cerca é dele Aí, gente, ó A gente vai ter que tirar Um dia só Pra vir limpar E é muito trabalho, né Amor Um pouquinho Até que nem tanto Porque, ó Esse pedaço aqui, por exemplo É só pequenininho Limpo É mais ali Ali onde caiu as árvores Ó Caiu em cima da cerca É Aí o do vizinho Ele já passou a máquina aqui, gente Ó Cortou, né Pra não cair Em cima Da cerca Tem que deixar sempre limpo E a gente já não Nem fez esse trabalho Mas nós vamos ter que fazer Né, meu bem Essa é uma parte muito bonita Que a gente tem aqui No terreno, né, amor Só que a gente Tá muito fechada ali Essa aqui caiu, né, amor Olha aí, gente Ó, caiu, ó Que é a raiz E tá madeirona toda no chão Uma madeira dessa aqui Não tem mal nenhum A gente cortar Tá, né, amor Não, já tá no chão, né Tá no chão Já caiu, né Mas só se precisar Porque como tá longe de casa A gente não vai vir aqui Pegar uma madeira, né É, não, mas Porque pra levar É peso, cidadão Aqui só se fosse com a motosserra Pra tirar tábua, né Tábua e rir Porque é caro E a gente poderia Tirar as tábua e levar Pra lá Ou tirar uma linha Pra fazer alguma construção Alguma coisa Aí, ó, gente Viu Ali, ó Tem umas grandonas Bem altas Bem altas mesmo Olha, gente A grossura Como eu tô Tomaguinha Dá de vocês Pra perceber a grossura, né A árvore Acho que é uma As três de mim Abraça ela aí, minha mãe Eu não vou Abraçar nada Vai ter um bicho aí Tem não Forra abraço Me dê aí Que eu seguro Me dê Segura aí Abraça lá Bichinha Não, não fica com medo não Gente, abraça as árvores Ame a natureza Vambora, menino Cuida Cuida Não, só rir direito Gente, não dá Não dá pra abraçar tudo não Porque ela é larga Meu braço não chega não Meu amor Não fique dessa grossura não, meu bem Senão eu não vou conseguir lhe abraçar mais não Minha mãe Não conseguiu lhe abraçar E aí Eu tô curtindo Ih, rapaz Tá me chamando de gordo Não, meu amor Tá me chamando de larga De larga, né Pra cá já não é mais nosso, né É até aqui, eu acho Bora por aqui por dentro Pra nós mostrar aquela que tem ali Não, nós só vai até ali e volta assim Até chegar na variante Pode vir Gente, aqui é muito bonito E tem que ter cuidado, gente Porque Como aqui é mais abandonado assim Não tem muito movimento É onde os bichos gostam de morar, né papai? Porque não tem muito movimento De gente aqui Né? Mas é bonito pra caramba aqui Antigamente o pessoal falava Que aqui, o vizinho falou, né? Que eles plantavam café Café não, tô mentindo Mas eu mento Diz que eles plantavam Olha aí gente, olha Eita, árvore bonita demais Ela parece um estilingue enorme É, parece uma baladeira, né? Abraça, o Steph vai abraçar essa daí Vai pai, abraça Tá aí longe Grandona, né pai? Vai lá meu bem, abraça lá Não, eu quero abraçar Tem que abraçar as árvores, meu bem Você é contra a natureza Não, mas eu tô é cansada Olha o sol suado aqui, ó Pois é Nós vamos descendo então, né? Dá um pause bem no vídeo Pois é gente, a gente deu uma parada aqui Que a gente tava tirando umas fotos aqui Nessa árvore aqui imensa E a curiosa da curiosa Achou um negócio aqui, ó Eu acho que é dessa árvore, né? Eu acho que é dessa árvore Alguém sabe o que é isso, gente? Eu vou levar Porque eu sempre levo uma amostra Quando eu não sei dessas coisas Eu levo uma amostra Pra perguntar pro seu Pedro Mas ela quer perguntar o que? Se pode comer Já aqui quer saber de comida, né meu bem? Ó, eu abri essa daqui, ó Mas essa aqui tá estragada Porque ela já tá muito tempo no chão Mas ela é tipo assim dentro, ó Tá parecendo o castanha do Pará dentro Mas não é castanha do Pará Eu sei que não é, mas Parece os gominhos separados, entendeu? É Eu nunca vi No baixo não sei não Ó, gente Aqui é uma raiz redonda, ó Fica parecendo assim uma cubuca, né, irmão? Verdade É sério, ó Ela vai ali, ó Vem, 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 vem E volta ali, ó Fica bem redondinho Gente, agora a gente vai voltar por dentro Que é pra gente Procurar aqui um Um bichinho que a gente pegou O que foi, meu bem? A teia de aranha Tem que prestar atenção, meu bem Vai que na teia de aranha tem aranha Ó, gente Um buraco na árvore ali, ó Pode ser a casa de alguém, né? Ali, ó Tá vendo? E é outra árvore, ó Gigante Muito gigante Essas árvores daqui são tudo grandes Bora por aqui, gente A gente vai por aqui agora Até chegar lá no caminho, gente Quando chegar no caminho A gente encerra o vídeo, né? Gente, o vídeo de hoje era esse A gente só queria mostrar Como que era aqui Até o final do nosso terreno, né? Da rua pra cá São 500 metros, né, meu bem? Exatamente 500 metros Aqui a parte de trás A gente ainda não mexeu E espero que nós não mexa Se mexer é o menos possível, né, amor? É verdade Então, espero que tenham gostado do vídeo Curte, compartilhe Se não é inscrito, já se inscreve E até o próximo vídeo Valeu! 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 Que gabo que tu veio com o celular torto E aí? E aí? Tchau.